Lula Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu cheguei Que já trocou Um grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre, por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre, por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora a trama começa Antes de amar meu bem Besta esse amor em mim Besta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Besta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Acerta esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Portas, sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Se descer o rumo Para onde vou? Muito vagamente Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Eu sei que a rendenda ainda Moro um pedaço Um grande amor não se acaba assim Um grande amor não se acaba assim Veio de espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passanjeira Mania que dá de paz Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do povo Mas sem saber direito aonde é o que fazer